Olá pessoal, estamos com esse rádio Rádio aí, ó Aqui é a marca dele, né Modelo dele, na verdade, aqui, ó Max, né 81R UR, né O modelo dele aqui, certo Esse som, esse rádiozinho, né Essa caixa, esse rádio Está com o defeito que eu vou estar apresentando pra vocês, ó Max, né O Max 81R As especificações dele aí e tal, né Beleza, né Fabricado na China Deixa eu mostrar aqui o defeito Deixa eu colocar aqui no rádio Ó, no rádio, normal, ó O volume, né Ó, altura normal, ó Mal abre aqui, ó Já está alto, né Tá em alto Pronto Aí o que que acontece aqui, né Baixar Pra mudar de função Tá no pendrive, né Aqui o pendrive, né No USB, ó Muito baixo Todo o volume E aqui as teclas é o seguinte Não tem opção de volume Tá vendo, ó Não tem opção Tá como se É Como se isso aqui tivesse volume E aqui estivesse baixo, né E O volume aqui a gente aumentasse E não servisse Porque tivesse o áudio vindo baixo daqui Acho que vocês estão entendendo como é que é, né Só que não tem opção de volume Já tentei aqui Apertei, segurei Fiz aqui uns procedimentos E não aumentou de jeito nenhum Tá como se Tivesse Baixo, né Se isso aqui tivesse volume Tivesse baixo E No amplificador Não é, né Porque como você vê aqui Quando a gente bota no rádio A altura é doida A força é normal do som, né Aí é isso que a gente vai trabalhar aqui, né Pra tentar Descobrir a causa disso, né Achei que poderia ser Não tem mal contato na chave Aqui, ó Não tem mal contato, né Porque se fosse aqui, né Tivesse algum mal contato aqui nessa chave Por exemplo, né Aí poderia fazer sentido, né Se fosse um mal contato Se fosse na chave que Que faz o chaveamento de áudio, por exemplo, né É uma dessa chave Eu não sei se ela chaveia só o áudio Chaveia o áudio Chaveia a tensão O que é que ela chaveia exatamente, né Acho que ela chaveia o áudio Acho que não chaveia a tensão, não Porque eu mudei de função aqui, né E mesmo assim o pendrive ficou Ficou tocando Foi, deixa eu ver Mesmo mudando de função Continua ali, né Então significa Que isso aqui foi o chaveamento só do áudio, né Aí ela não sei que Ela tivesse com defeito Mas não parece que tá Porque não tem mal contato E não tem outra coisa aqui Que possa causar isso, né Essa outra aqui é só da parte do rádio Não tem nada a ver A gente vai analisar essas entradas Não sei se tem alguma coisa a ver com essas entradas Não sei, vamos ver Ou se o defeito tá vindo mesmo daqui, né Eu sei que um amplificador não é, né O amplificador a gente sabe que não é Porque se fosse todas as funções Aí tá certo, né Mas como é só na função aqui dessa plaquinha Então o problema provavelmente esteja nela, né Vamos ver Descobrir agora Vou abrir aqui pra gente fazer uns testes Olha pessoal, o que eu consegui perceber aqui É que temos um mau contato aqui nesse chicote O que eu acho que tem um bom contato aqui nesse chicote E aí E aí E aí Então nesse caso eu vou fazer uma ressolda Ressoldar esses terminais aqui e aqui embaixo Pode ser uma salda fria né O problema tá aqui né Ou mal contato aqui ou na parte de baixo Na hora que mexe aqui a gente vê que falha né Vou fazer uma ressolda aí pra gente fazer um teste né Soldar aqui e embaixo aqui também ó Volto já Pronto pessoal já estou com o somzinho aqui já no ponto Já fechei Ó Ó Normal toda a potência Não era na chave Era só naquele fiozinho mesmo Aqueles Aqueles chicotezinho né Que vem aqui da placa Do USB pro pendrive Pra placa principal né E aí tá aí Show de bola Potência total Show de bola Fica a dica aí pra vocês né Pode ser aí um simples mau contato Como vocês viram né Que causa aquele defeito lá Valeu galera Se inscreva Deixem aí um comentário E até o próximo vídeo aí se Deus quiser Valeu Tchau